Pessoal, bom dia! Fiz um vídeo ontem mostrando os valores dos carros novos e muita gente veio comentar falando um monte de coisa que preferem um carro usado 2015, 2016, com mais itens, com câmbio automático, do que um carro zero pelado, né? Pessoal, é sobre isso que eu quero falar. É a diferença de perfil, gente. Tem gente que vai preferir comprar um carro zero quilômetro. E vocês têm que respeitar isso. É a opinião da pessoa. Não se acha o dono da verdade porque você pensa diferente. Como tem gente que vai querer comprar um carro usado 2014, 2013, 2012, mas completo pelo valor de um zero quilômetro. E tá tudo certo. Você não tá errado. Você também tá certo. E eu respeito a sua opinião. Então, vou falar o que pra você? Mais respeito ao próximo. Teve comentários ali do tipo, a moça comentou que prefere carro zero. O cara foi lá e meteu que ela malemar entende de cozinha, que não sabe nem as marcas do fogão hoje em dia. Olha pra você ver que absurdo. E qual obrigação que ela tem em saber marca de fogão, em saber cozinhar. Nenhuma, zero. Então, é sobre isso, cara. Respeite a opinião do próximo. Independente de qual seja, mesmo você não concordando. Afinal, é isso que faz do mundo o mundo. Cada um tem uma opinião diferente. Beleza? Carro zero é o perfil de quem não quer dor de cabeça. Quer economia. Quer mobilidade. Quer facilidade. Quer previsibilidade nas manutenções. Quer saber que você vai ter que fazer a manutenção só com 10 mil quilômetros ou um ano. E é isso. Pronto e respeita. E carro usado. É uma caixinha de surpresa. Pode comprar um e nunca dá problema como pode dar problema. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo ok. Tá tudo em casa, entendeu? Bom domingão a vocês. Fiquem com Deus. Abraço. Abraço.